É dois. A surpresa é outra. Qual é? É um menino e uma menina. É a cara do pai. É a cara do pai. É verdade? É verdade? Dois meninos e uma menina? Cadê o exame? Eu falei que era gênero. É verdade? É verdade? Faz exame. Faz exame. Faz exame. Filma! É, mano, você vai precisar pedir um homem para o teu chefe. É um menino e uma menina, amor. Menina, menina. É, gente, olha aqui. Filma ele. Mano, mano, faz o lanchinho e vai trabalhar. É uma menina e uma menina. Você só fala isso? Glória a Deus, fala isso aqui. Glória a Deus! Gente, brincadeira. É só o menino. É só o corinthiano. Olha a cara do pai. Tá chorando. Pra mim, meu Deus. Nossa, negra, você tá chorando. É a pegadinha do ano. Posta isso aí. Posta isso aí. Posta isso aí. É a crime. E aí